No dia 3 de setembro, o grupo HDI realizou uma coletiva exclusiva na sede da agência parceira Anacolto para apresentar a nova campanha de mídia da Yelon Seguradora. Com a presença do vice-presidente de transformação, o evento reuniu representantes da imprensa especializada que puderam conhecer de perto o processo de criação da nova marca e esclarecer suas principais dúvidas. A Yelon é uma continuidade da marca Liberty. Esse é um grande preceito. A gente preza muito pela proximidade, pela excelência, por todo o legado da marca Liberty. Agora a gente potencializa ainda mais com uma afirmação muito importante de que a gente quer ser a melhor experiência para o corretor, para o cliente, com muita liberdade de escolha nos produtos, nos canais de atendimento, nos momentos que o segurado, o corretor precisa da seguradora. E essa evolução é justamente um dos grandes benefícios adicionais à continuidade do legado que o corretor vai ter. A coletiva destacou a nova fase da Yelon Seguradora, que se posiciona como uma marca inovadora e flexível, comprometida em oferecer a melhor experiência para clientes, corretores e distribuidores. Acesse o nosso site www.yelon Seguradora, que é o nosso site www.yelon Seguradora, que é o nosso site www.yelon Seguradora.com.br www.yelon Seguradora, que é o nosso site www.yelon Seguradora.com.br